E aí mano tá bom que é o seguinte mano eu vou ficar e ficar viu a beleza foi mas você vai a onde foram a dessa de noite ou eu vou ficar mano já botei aqui no criativo aqui você aí vai cuidando da vila aí viu vai cuidar e se eu sair do jogo aí é porque eu fiquei ficável tá bom então cara pior que já tá já de noite cara eu acho que eu só vou vir dar uma olhadinha lá deita para dormir lá mano eu vou quitar aqui tá ligado aí tá beleza então você consegue até com muito sono cara pois né aí tem acho que você pode até dormir com você ó eu vou pegar uma cama no criativo eu só que eu tô muito com sono cara eu vou dormir aqui vou deixar aqui para dormir com isso aqui ó para ficar de dia viu viu aí eu vou sair eu vou sair viu então beleza ficou de dia aí ó vou quebrar aquele criativo né porque não é para usar criativo aqui eu vou sair mano valeu valeu vai fazer suas coisas lá beleza mano ai 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 cara aí vou ver como é que tá aqui as coisas aqui rapaziada é o seguinte eu mutei ele tá aqui aqui no discorde e hoje a gente trola de novamente meu mano eu vou sair daqui eu vou dar um bar vou virar espectador que ele não ele não deixa ativado o chat tá ligado e não deixa porque eu acho que deve estar até gravando hora dessa porque eu tava gravando com ele falei que ia sair e cadê ele mano cadê ele deixa eu ver aqui fora ele tá aqui mano tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui o que tá fazendo eu tinha tirado aqui que nem percebeu eu vou voltar a botar aqui no edifício que a sala é minha vou vir aqui ó e vou mostrar pra vocês que eu vou me transformar é o seguinte eu peguei desse lado aqui e agora o game mod criativo eu vou ficar no criativo mesmo não tem problema se liga no que eu vou me transformar se liga eu vou me transformar nesse bicho aqui mano que é muito feio esse bicho é muito feio mano fora isso tem aqui também tem aqui esses ovinhos aqui que eu coloco ó é porque eu acho que dá pra colocar de noite então quando ficar de noite eu já vou assustar ele mano esses ovinhos aqui vai ser o chan vocês vão entender porque vai ser o chan então se liga é uma mão um creeper morto com alexa morto com lobinho e com steve aqui não dá pra vocês me ver direito mas vocês vão ver que é muito feio esse aqui ó e essa forma aqui ó é o que é pra correr é o que é pra correr olha isso mano como é que vai ficar doido velho eu correndo com esse trem aqui atrás dele mano ó eu vou já vou dar um jeito já pro lado dele olha ele lá ele lá ele não pode me ver mano eu vou já aparecer aliás eu vou botar de noite do nada mano eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui perto dele mano olha eu de alexa deixa eu sair deixa eu sair vai me ver vai me ver ele não pode ver que eu tô usando o mob mano ele não vê tá beleza eu vou chegar perto dele então eu vou colocar aqui ó precisa vim ó olha esses bichu aqui ó oi esses bichuента como é que faz barulho mano oxi não oqq é que é que é por riosa dokarsyin meu deus do céu ah não ele correndo que oi velho cadê 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 o que é isso o fúrio 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 ai meu deus que foi ai mano apareceu uma coisa esquisita aqui velho o que apareceu aí um bicho apareceu o que cara de novo você quer essa história de bicho mano sai fora disso ai mano cadê o seu fúrio cadê você fúrio cadê você eu 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 sai do jogo não mano tem uma coisa aqui velho vou entrar só para mim entra foi mentira não é mentira não cara eu acabei de tomar um susto aqui o que que apareceu ai não sei cara uma coisa esquisita velho tipo o que aparece o que velho ae oi oi tem um ser invisível aqui fúrio então cês invisível aqui velho meu deus do céu cara bolo induvisível aqui o que mano não sei mano não sei porque você tá ficando doido velho ó velho entra nesse jogo e agora fúrio não tem condição não entra agora velho entra agora moço tinha uma coisa esquisita ai 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 aqui 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 ai aléia ai 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 o três tri que vai atacar aqui fúrio anda mano anda anda fúrio anda anda é zumbi pô é zumbi você tá ficando doido Meu Deus do céu, um porco, tá roubando meus porcos É zumbi, pô, tá sendo doido É zumbi, mano, é zumbi, é zumbi, você tá ficando doido, velho Moço, entra nesse Minecraft, pelo amor de Deus, cara É zumbi, mano Não é, velho, laga de ser termoso É, mano, é zumbi Olha só, velho, que isso, que coisa esquisita, velho O que, mano? Você é de criança aqui, velho, tem criança Olha só, velho, meu Deus do céu Por quê, mano? Por quê, mano? Ai, meu Deus do céu, cara, anda logo, furo Tá ficando doido, velho Tá correndo atrás de mim aqui Tá ficando doido, mano Meu Deus do céu, tá me perseguindo aqui, furo Mano, eu vou sair, velho, vou sair, você tá ficando muito doido, mano Não, velho, não me deixa não, velho Pelo amor de Deus Valeu, valeu, rapaziada, é o seguinte Vocês viram que eu mesmo caí na minha trollagem Que esses bichinhos aqui, eles não fazem só barulho Quando ele cai nele, ele, tipo, dá um efeito, mano Como se ele estivesse caindo, olha lá Ele lutando com umas... Nossa, meu Deus do céu Eu botando aqui, eu voando aqui, parecendo uma dele Que isso? Ai, ai Que rolagem, mano Eu vou fazer o seguinte Ele tá vendo uma mão goadora aí, ó Que tá botando terror aí pra ele, velho Meu pai só tá aqui dentro Tá aqui Não, 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 não Ai, ai, ai Ai, não, ai Ai, ai sele aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Sai daqui da minha casa Sai Ai Ai Ai, meu Deus do céu Ah não, furos! O que é isso? Olha ele, mano! Não, não, cara, eu vou... Eu quebrei na casa dele, velho! Eu vou esconder! Não, não, não! Aqui ele não pegará! Meu Deus, o que é isso? Ah não, cara! Ah não! Eu vou ver aqui, velho! Nunca vi isso no Minecraft! Eu vou quebrar a escada dele, velho! Você deve ficar aqui! Deixa eu comer aqui, velho! Vou ter que esperar o furos! Ah não, tá descendo! Não! Sai daqui, velho! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Poxa, me prendeu! Ah não! Furos! Volta, cara! Pelo amor de Deus, cara! Ai! 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 O que foi, mano? Mano, volta logo, velho! Tem umas coisas esquisitas aqui, cara! Meu Deus do céu! Sai! Sai! Aqui! Ah não! Não vou morrer! Ah, mano! Eu não sei o que é isso aqui não, cara! É eu, pô! Ah não, velho! Você tá de palhaçada, velho! Como é que você caiu ali de novo, mano? Ah não! Você tá de palhaçada, cara! Toda vez, velho! Você tá de palhaçada! Você tá de palhaçada! Ô! Pode falar que você gostou da trollagem! Pode falar! Ô, velho! Aparece pra mim! Aparece pra mim e ir agora! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Você tá de palhaçada! Aí! Olha aqui! Olha aqui, mano! Você para de fazer isso comigo aqui! Comigo, velho! Eu já cansei, velho! Ó! Então quer dizer que era você que tava fazendo aparecer isso aqui, velho! Aí quando você chega perto delas, ó! Ela te dá um susto! Gostou do susto? Eu vou falar pra você que eu gostei! Gostou? Você vai ter volta, velho! Vai ter volta, velho! Vai ter volta! Vai ter volta! Vai ter volta nada, rapaz! Vai ter volta nada mais uma vez, trollado! Uh! Yeah!